Música Bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receita de queques de laranja e coco saudáveis. Os ingredientes necessários para esta receita são Amêndoa laminada, duas laranjas pequenas, 100 ml de leite, 100 g de coco ralado, 3 ovos inteiros, 50 g de farinha de trigo sem fermento, 50 g de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de mel e 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu estou a usar para esta receita duas laranjas pequeninas, se for uma laranja grande, basta. Eu já retirei a casca, retirei assim a pelezinha branca e vou retirar. Assim esta partezinha e se tiver grainhas também retiram e vamos cortar para dentro do liquidificador. Se não tiverem liquidificador podem usar uma varinha mágica para triturar a laranja. Retiramos assim esta parte interior. Estas minhas laranjas nem têm grainhas. Colocamos os restantes ingredientes dentro do liquidificador. Estou a usar 3 colheres de mel, se preferirem também podem usar açúcar. A farinha de arroz, o coco ralado, eu estou a usar 50 g de farinha de arroz e 50 g de farinha de trigo, mas se preferirem podem usar só a farinha de arroz. O fermento em pó e os 3 ovos. E por fim o leite. E agora misturamos muito bem até ficar uma massa homogénea. Quando estiver assim uma massa bem homogénea, já está pronto a colocar nas formas. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus. E já coloquei umas forminhas de papel frisado, numas forminhas de alumínio. Eu vou usar assim hoje, mas também se preferirem podem usar as forminhas em silicone. Agora vamos despejar a massa nas formas. Não vamos encher até acima, deixamos um pouquinho para elas crescerem. Estes quequezinhos são muito fáceis de fazer. São muito fáceis de fazer e são saudáveis. Ficam super deliciosos para nós acompanharmos um cafezinho a um chá. Ou até para levarmos para um lanchinho para o nosso trabalho. Para os mais gostos, como eu disse, podem substituir o mel por açúcar. Eu, para dar mais sabor e mais crocância aos meus queques, eu vou-lhe colocar umas amêndoazinhas laminadas. Mas isto também é uma opção. Estes quequezinhos, mesmo sem serem cozidos, já estão com um cheirinho a coco. Um cheirinho maravilhoso. Estão prontos os queques a levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 20 minutos ou então até estarem cozidos. Aqui estão já os meus quequinhos, já os deixei arrefecer. No meu forno demoraram apenas uns 20 minutos a ficarem assim bem cozidinhos. Agora vou retirá-los para um prato. Com a ajuda de uma colher, podemos ajudar assim a tirar, mas isto sai muito facilmente, porque como tem o papel frisado, estes queques ficam super fofinhos e com um cheirinho a coco, como eu já tinha dito anteriormente. Se não quiserem usar o papel frisado, também podem barrar simplesmente as forminhas com manteiga e polvilhar com farinha. Ou então usar as de silicone, como eu tinha dito anteriormente. Esta receitinha dá para 14 queques. Assim uns quequinhos já bem grandes. Não deixem de fazer esta receita, ficam ótimos. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal, visite as nossas redes sociais, deixe um like, beijinhos e até à próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.